Oi pessoal, vamos conversar mais um pouquinho hoje, o assunto é desenvolvimento infantil. Toda criança tem seu ritmo, a gente tem mania de comparar, o filho mais velho começou a andar com tantos meses e o caçula está indo mais devagar, isso às vezes a gente acha que é ruim, mas não é. De fato, é importante a gente perceber alguns sinais, de repente a criança está dizendo ali de outras formas que está precisando de alguma ajuda, então é importante realmente a gente estar bem atento a isso. Para explicar um pouco, hoje a gente convidou a terapeuta ocupacional Amanda Almeida, que é do Espaço Evoluto, que vai esclarecer para a gente algumas questões. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Seja bem-vinda, Flo. Amanda, em média, o que é um desenvolvimento considerado normal para uma criança? Então, o desenvolvimento infantil realmente varia muito de criança para criança e não existe um mês específico, uma idade específica para certos marcos acontecerem, marcos de desenvolvimento. Eles podem ser motor, cognitivo, sensorial, social, então existem vários marcos de desenvolvimento que a gente tem que estar sempre acompanhando. E aí o que é importante é a gente perceber se por acaso essa criança está ficando muito diferente do que você esperava, assim, em relação às outras crianças, a alguns outros primos, irmãos que ele entra em contato. Se é uma criança que fica paradinha demais ou se pelo contrário, agitada demais. Então a gente precisa estar atento a esses sinais. Se por acaso algum comportamento da criança está chamando a atenção, seja em casa, na escola, com os amigos, e a gente perceber a criança como um todo, sabendo também que vão ter intervalos entre uma criança e outra, mas que, querendo ou não, ele vai ter que executar certas atividades e certos comportamentos numa faixa etária. E existe algum sinal de alerta que, assim, os pais podem observar, que realmente perceba que tem alguma dificuldade no desenvolvimento? Assim, existem vários sinais de alerta, mas que são muitos para a gente conseguir dizer todos aqui. Mas, assim, principalmente em relação ao brincar e à interação social da criança. Então, independente da faixa etária que a criança esteja, ela precisa interagir com o outro. Seja bebê olhando, fazendo contato visual, sorrindo, ou seja, depois, um pouquinho mais velho, fazendo uma troca de turno durante uma brincadeira, enquanto eu aguardo a minha vez, a sua vez, e que ele vai interagindo. Então, a criança e o ser humano, ele busca por interação. Então, esse é um ponto que deve ser observado. Outra questão também seria o brincar. Então, o brincar é através dele que a criança vai desenvolvendo todos os marcos que ele precisa e também se preparando para uma vida na adolescência e na vida adulta. Então, o brincar, ele vai se tornando cada vez mais elaborado. A criança, inicialmente, ela explora muito o ambiente de uma maneira sensorial, porque ela busca por informações e por experiências. E aí, depois, ela vai tornando isso um pouco mais elaborado e vai criando um brincar mais funcional, usando os brinquedos de maneira mais apropriada, um brincar que dure mais tempo, que ele permaneça com atenção por mais tempo nessa atividade. Então, essas duas questões, tanto a interação social como o brincar, vale a pena serem observadas. Então, se a gente realmente perceber que a criança não socializa muito bem, as outras crianças estão lá, se divertindo, conversam, pulam, brincam, e ela é mais tímida, vamos dizer assim. Então, é um sinal que a gente tem que observar. Isso. A interação social e também o brincar são sinais que a gente deve observar. E existe alguma idade ideal de que a gente tem que procurar um terapeuta ocupacional? Não, não tem idade ideal. É a partir do momento que a gente vê a necessidade de trabalhar, no caso da criança, em relação aos marcos do desenvolvimento infantil, ou também questões relacionadas às atividades de vida diária. Porque, como terapeuta ocupacional, a gente sempre vai ter como objetivo as atividades do dia a dia. Então, essas são atividades de alimentação, do banho, vestir, de escovar os dentes. Então, a gente sempre vai estar buscando favorecer a autonomia do indivíduo nesse aspecto. E que situação a gente pode solucionar o teu trabalho no terapeuta? Então, uma criança que, assim, pensando na área de pediatria, uma criança que apresenta um atraso no desenvolvimento, ela, consequentemente, também vai apresentar um atraso na participação dela em relação às atividades. Então, por questões de coordenação motora, por questões de organização sensorial, ela pode ter uma dificuldade, por exemplo, de vir a tomar banho, de reconhecer as partes do corpo, de esquema corporal, e de planejar essa atividade. Então, como terapeuta ocupacional, a gente trabalharia as habilidades que são necessárias para essa tarefa e também faria o treino, propriamente dito, dessa atividade. Existe alguma contraindicação? Não, não existe contraindicação. Não existe essa pergunta, eu que estou falando. Não existe contraindicação. E também não tem uma idade para iniciar, como eu falei. A indicação e o encaminhamento para a terapia ocupacional vai a partir, realmente, da necessidade de trabalhar esses aspectos. E sempre vai depois de acompanhar, é indicado pelo pediatra ou o pai se observar e vai... Normalmente vai indicado pelo pediatra, mas em alguns casos o pai entra em contato com a gente para falar que percebeu um atraso no desenvolvimento, porque já tem outro filho, alguma coisa assim, e alguém indica um trabalho de um terapeuta ocupacional. E aí, por isso, a gente faz uma avaliação, mas a gente sempre gosta de entrar em contato com a equipe, com o médico, para a gente estar bem alinhado. E existe alguma dica que a gente possa dar para os pais de como eles ajudarem nesse desenvolvimento, algum exercício que eles possam fazer em casa? Então, com uma dica para os pais, realmente é o brincar com a criança. Então, favorecer esses momentos de brincadeira. A gente sabe que a vida é corrida e que acaba que você não tem tanto tempo, mas perceber como é importante esse sentar para brincar, porque é através dele que a criança vai se desenvolver. Então, se a gente está querendo desenvolver coordenação, interação social, cognição, tudo isso vai estar sendo estimulado durante a brincadeira. Então, a orientação que eu posso passar é que realmente se sente e que brinque com a criança, estando lá naquele momento totalmente presente, que com certeza vai estar favorecendo o desenvolvimento. Que bom! É, brincar, vamos brincar! Amanda, eu queria até agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Ai, Flô! E aqui para a nossa lembrança do nosso dia. Ai, obrigada! Obrigada mesmo, viu? Precisando, estamos aqui para a gente conversar mais, tá? Eu também. E a gente termina por aqui. A gente se vê na próxima quarta. Lembrando que sempre às 18 horas, tá? Conto com vocês. Até mais! E aí E aí E aí E aí